Eu te desejo esperança. E vim trazer essa mensagem de alguém que também te deseja esperança, alguém que te admira, não só pelo que você realiza também, mas por quem você verdadeiramente é. Desejo que a esperança se derrame em você cada vez que você fizer uma oração. Desejo que a busca por uma vida melhor esteja todos os dias com você. Desejo que esse sorriso que você dá sempre que se permite sonhar aconteça muitas vezes no teu rosto. Isso é esperança. É como uma brisa leve. Está no pensamento, nos sonhos, no sorriso e na oração. Que a tua vida de oração se fortaleça todos os dias. Porque é nela que a tua esperança se renova. E o nosso Deus vem hoje nos falar em Mateus 12. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi. O meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito. E ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado nem apagará o pavio que ainda fumega. Até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amada, amada. A esperança é silenciosa. A esperança é renovar. É esse renovar do coração. A esperança é o respirar da alma. E eu te desejo a esperança que vem de Deus. Recebe aí? Amém. Declara o teu amém com toda a tua fé. Obrigada, Deus. Amém. 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 Amém.